Portanto, foi possível concluir uma negociação entre a União Europeia e a Turquia, que em primeiro lugar assegura aquilo que era essencial, o direito à proteção internacional de todos aqueles que carecem dessa proteção, em particular as vítimas da guerra na Síria. Em segundo lugar, este acordo permite assegurar à Grécia a solidariedade de vida por todos os países europeus perante a situação extremamente difícil que está a enfrentar na primeira linha da gestão desta crise humanitária. Em terceiro lugar, permite salvaguardar as legítimas aspirações de Chipre no seu processo de reconhecimento internacional e das suas negociações com a Turquia. Em quarto lugar, permite também acelerar o desenvolvimento das negociações entre a Turquia e a União Europeia, não só relativamente ao seu processo de adesão, como também à liberalização da concessão de vistos. Eu gostaria sobretudo de sublinhar que este acordo permite respeitar a legislação internacional e, em particular, a legislação humanitária. Ninguém será devolvida pela Grécia à Turquia sem que a sua situação individual seja individualmente avaliada, de acordo com a legislação internacional. Não haverá lugar a qualquer expulsão massiva relativamente a qualquer nacionalidade, relativamente aos sírios. Em terceiro lugar, todo o processo de apreciação individual por parte da Grécia terá que respeitar as normas da diretiva comunitária relativamente, relativa ao pedido de asilo. E, finalmente, todos aqueles que regressarem à Turquia beneficiarão da proteção nos termos da legislação internacional, designadamente do princípio do non-refoulement, ou seja, não podendo ser pela Turquia enviados para qualquer país onde estejam sujeitos a riscos de vida. Acho que foi um esforço muito grande, que foi feito por parte de todos, tendo em vista uma rápida implementação deste acordo, a partir já do próximo domingo. Se assim for, conseguiremos responder àquilo que é o dever da União Europeia, que é garantir a proteção internacional de quem carece, repartirmos entre todos o esforço de acolhimento na proteção internacional e, simultaneamente, dar aqui com a Turquia um primeiro passo de relacionamento com países exteriores da União Europeia, que estão também, eles próprios, a enfrentar esta crise humanitária e que espero que tenha consequência no futuro, nas noções da União Europeia com o Líbano e com a Jordânia, que são também dois países que estão sob fortíssima pressão em resultado desta crise humanitária.